E aí minha família, aqui quem fala é o Manu Cauê e bem-vindos a mais um vídeo de Minecraft. E bom, pessoal, hoje eu estou aqui na volta de uma série que vocês tanto me pedem nos comentários, que é o Scode Scode com Mobis. Só que eu não tô... Eu não tô sozinho, eu estou com ele. Que isso? Eu estou com o Jazz Gost. E eu estou aqui também com o Spockinho da galera. E eu não posso falar a terceira pessoa que é. Então, né? Oi, terceira pessoa que eu não posso falar o nome. Olá, eu sou a Cherry. Oi, Cherryzinha, tudo bem? Tudo bem. Cherry, agora eu me pergunto, por que você é o Pikachu que tem o cabelo vermelho? Eu não entendi. Eu sou o Pikachu ruivo. Ah, é verdade. Bom, pessoal, caso vocês gostam da série de... Melhor diálogo é, velho. Por que eu sou o cachorro, hein, mano? É, porque eu sou ruim. Mas cara disse que sou ruim. Bom, pessoal, hoje o nosso Scode Scode vai ser especial porque tem a Cherry aqui. Ela nunca participou em seu primeiro vídeo dela aqui no canal. Então, se você quiser ajudar a gente, vai deixando um gostei para provar que você gosta da Cherry. E você está feliz pela volta do Scode Scode com Mobs. Então, mestre... Hashtag 10 na intro. É, hashtag 10 na intro. Galera, vamos fazer o seguinte. Só vai ter outro vídeo de Scode Scode com Mobs. Se vocês deixarem 15 mil gosteis nesse. Só vou trazer outro vídeo. Ah, isso consegue. Se tiver 15 mil gosteis nesse vídeo. Se não, eu não trago mais Scode Scode com Mobs. Beleza? Família Creft, deixa o seu like. Deixa o likeão aí, boladão. Ó, Cherry. Seguinte. Eu vou ter que mostrar como é que funciona para a Cherry que ela não conhece. Basicamente, a gente vai escolher um mob que vai ser o mob que a gente vai se esconder. Hoje vai ser o cavalo. Na verdade, hoje vai ser cavalo, burro, égua. Vai ser tudo, né? Hoje vai ser tudo, né? Porque é cavalo, égua, é boi. O que faz a melhor... Vamos fazer a melhor... Ó, galera, bota aí nos comentários quem faz a melhor imitação de cavalo. Vai, começa com o Spock. Vai, faz a sua imitação. Caraca, foi boa. Ó, ó, Cherry. Ah, para, que bonitinho. O que que é, Jazz? Faz a sua. Caraca. Não, eu vou fazer a minha aqui, ó. Dá licença que eu tenho aqui. Ó, vou até descer. É só ser você. Não. Tá bom, galera. Eu ia fazer o meu, mas tudo bem. Deixa eu fazer o meu. Eu, Spock. Para. Vai. 3, 1 e... Não, eu não lembro como é que vai ser o cavalo. Não é assim, não? Não é? Não, o seu não é cavalo, não. Nossa, é um porco isso. Galera, bota aí nos comentários o que que pensa melhor. A melhor, a melhor voz de cavalo. E vamos lá, começar. Deixa eu. Pode ser você, vai, Jazz. Eu vou então pegar aqui, peraí. Eu tenho que deixar. Todo mundo pega fogo de artifício. Pode pegar. Todo mundo. Eu tenho que matar ainda um cavalo que eu não matei. Para eu poder. Estou escondido aqui, galera. Já pode, já? Já pode. Matem agora o cavalo para não saber qual que é o cavalo. Porque como tem muitas cores de cavalo, pessoal. Se eu ver a pessoa se transformar, aí eu vou atrás daquela cor, entendeu? Ela não teria graça. Pronto, já estou preparado. Cadê Cherry? Cherry, cadê você? Cherry, voa aí para eu te ver. Por que você está aqui? A Cherry. Onde está? Onde é que eu estou? Ô, Cherry. Aqui, ó. Está vendo eu voando? Você tem que pegar os fogos. Espera aí. Espera aí que a Cherry está pegando os fogos. E você tem que se esconder aqui, ó. Vira o cavalinho. Aqui, ó. A Cherry vai virar. Só não vira igual eu para a gente... Ah, não. Pode cair igual eu. É o cavalinho. A Cherry pegou, não, Cherry. Você não pode bater no fogo aqui, no jazz, não. Você só fica com os fogos, já é difícil. Tá bom. Pode ir? Espera aí, espera aí que a Cherry ainda não virou o cavalo. Ela está matando um, coitado. Nossa. Pronto. Vai. Agora vira um cavalo, mo... Ó. Ai, eu não posso falar muita coisa, hein, galera. Eu vou entrar no game mod zero. Para o jazz me bater e eu morrer. Pronto. Ai, caraca. Falei game mod zero no chat. Eu vi aqui. Pronto, pronto. Pode ir? Eu perdi a Cherry, mas tudo bem. Vai, pode ir. Lá vou eu. Nossa, eu já estou achando um aqui que está andando muito estranho. Nossa, eu errei. Tá, a primeira já foi. Nossa, os cavalos bugados aqui, velho. Olha. Ah, não é um porco com aranha. Caraca, velho. Eu vou falar a real, jazz. Você matou um bichinho do meu lado. Ah, você está brincando. Agora que eu estou... Eu já boto a like. Sarai, velho. Nossa, esse aqui andou muito mal. Você andou mal, hein, Milo? Eu andei mal. Foi a Tia, mano. Você andou muito humano. Já pegou a Tia, velho? Peguei a Tia. Tá. Então eu tenho direito a mais oito. Pera. Não. Olha, velho. Quase que eu me entreguei agora, Brasil. Bota um pouquinho. Pera aí. Deixa eu só arrumar o cenário aqui que eu quebrei o cenário. Oi, galera que está aqui de peão. Droga. Faltam cinco. Ah! Ah, eu estou escondidinho. Dá raiva quando solta foguete se você não vê, está ligado? Ó, eu vei aqui tudo de um escopo melhor. Velho, eu já taquei um monte, jazz. Sério mesmo. Dê, 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 dê. Dê, 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 dê. Dê, 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 dê. Mano, eu fiz do lado do jazz. Mas eu não vejo, mano. Tá prestando atenção. Ah, que droga. Opa, rapaz. Soltei um trem aqui, que coisa. Não pode não. Nossa senhora, muito esse aí, deu brecha, amigão. Deu brecha. Ah! Ah! Ah, eu tentei. Acho que eu ganhei. Não, não, falta quantas? Tem mais três, tem mais três. Tem três, é isso, três, três, três. Ah, não, eu dei muito na cara, velho. Eu devia ter... Dois, calma, que eu sei que você está por aqui. Deixa eu só pegar esse couro aqui, não vou tacar não, prometo. Deixa eu ver o diado. Foi quase, galera. Foi bem, bem, bem quazinha que a gente sobreviviu. Nossa, quazinha não, quase. Foi bem quase. Ai, falta mais um, mais um, mais um. Ô, Thiago, vem cá. Como é que ele descobriu onde você estava? Se revela, Spock, por favor. Como ele descobriu? Perdeu? Cadê? Ele disse que eu estava meio humano. Posso pular? Vou pular, ó. Estava andando igual humano. Estou te vendo, não. Estou te vendo, não. Aqui, ó. Fica aí, fica aí. Ah, vi, 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 vi. Ah, moleque. Ah, boa, Pocão. Ô, vamos colocar mais cavalo? Ei, o quê? Mais cavalo? Pô, eu matei dez, né, fi? É, coloca mais vinte aí pra dificultar, moleque. Botei já cavalo, já. Então tá, vai. Vai ser a Cherry agora. Pode ser a Cherry. Caraca. Eu posso falar pra você o meu segredo? Qual que é o seu segredo? Eu virei três cavalos diferentes. Ah, mas é perigoso. Ah, não, mas daí não vale, né, ó. Não, vale. Vale, é. Por conta e risco. Nossa, estou do seu lado, ô, Jazz. Aí, ó, também. Eu do lado do Jazz, ele vale? Ô, Jazz. Vai, não atrapalha, vai. Não, estou brincando. Pega seu stick com sharpness e vai lá pra dentro. Tá, eu vou pegar agora mais fogos. Quem, eu? É, você que vai procurar agora. Eu não, então quem foi? Você tem direito a dez espadadas, então escolha sabiamente. Nossa, eu vou ficar escondidinho aqui, ó. Dez, só pode matar. Na verdade, você só pode matar dez. Dez cavalos, eu acredito. É, você pode matar só dez. Assim, se você matar um, não conta. Se você matar o certo, né, lógico. Mas se você matar o errado, conta. Conta como errado, né? Deixa eu arrumar aqui, que já estão... Tá com os buracos aqui. Ó, galera, já vou ficar aqui. Deixa eu ver. Deixa eu ver qual cavalo que eu vou ser. Eu quero um cavalo bem bonito. Eu acho que eu vou trocar de cavalo também. Vou trocar de cavalo, família. Nossa, eu tenho vários cavalos aqui. Porque eu matei vários. Como é que muda aqui, mano? Porque tá aparecendo do lado. Ih, eu também... Ah, é verdade. Eu não sei. Como é que faz pra mudar, você sabe? Olha essas alavancas aqui, hein. Pode puxar. Não. Ah, eu vou ser esse cavalo aqui mesmo. Deixa eu ver. Ah, não, não, não. Já sei. Ah, eu já sei o que eu vou ser, velho. Eu vou ser o Jazz, galera. Vai ser um burro, amor. Só ir atrás dos burros. Posso ir? Caraca, pesado. Mentira, Jazz. Você não é um burrinho. Eu posso me esconder já? Eu posso me esconder já? Ah, o Spock ainda não foi. O Jazz é a pessoa mais inteligente que eu conheci na minha vida. Depois do Spock, lógico. Vai. Ó, eu tô pronto. Ó, tem uma espada no chão aqui. Pode. Peguei isso. 3, 2, 1. Oi, Nuno. Eu queria te falar. Eu sou o melhor escondedor. Será? Desse a brincadeira. Não, é. O Jazz... Ai, velho. Nossa, eu fiz um negócio... Nossa, ainda bem que é Tchernulho. Ai, caraca, galera. Eu queria ter visto. E que cor é esse? Ah, que que é isso? Não, não. Ele é caro. Bolou um peteco-teco. É sempre o perco na pele. Ah, shit. Mas o bom é que eu posso ajudar o Jazz... Ah, não. Opa. Ô, Caio, não. Como é que você fez isso, velho? Não. Ele deu TP no Jazz de novo. Só pra saber qual que era o Jazz. Agora eu sei quem que é o Jazz, hein, Cherry. Eu não posso falar muita coisa, hein, Cherry. Não olha pra mim. Você sabe? Eu sei de muita coisa, Cherry. Eu acho que... Você tava olhando pra cá, né? Pode tentar. Jazz. Jazz. Eu tô vendo a Cherry. Tá me vendo? Caraca, mano. Você tá longe de mim. Ai, meu Deus. Ô, Jazz. Olha a mãozinha do cavalo como fica. Fica bonitinho, né, mano? Eu posso estar mentindo. Pode estar mentindo. Cherry. Eu vou contar a real pra você, Cherry. Posso contar uma coisa, Cherry? Conta. Ah, não. Conta. Cherry. Os cavalos, eles rodam muita coisa, Cherry. Eu soltei fogo, hein. Ô, Jazz é muito cara de fogo. Olha isso. A Cherry tá matando ali, ó. Quando você matou, amor? Eu não vou falar muita coisa, Cherry. Eu não vou falar muita coisa. Ela não tá contando. Ajuda. Ela não tá contando quando você matou. Galera, eu bati aqui pra mostrar quem que é. Eu vi o Jazz ali. Eu vi. Eu vi. Mano, eu mandei muito errado nessa. Eu vi você, Jazz. Ah, não. O que, véi? Como? Agora o Spock eu não sei não, véi. O Spock eu não sei não. Não. A Cherry não tá contando quantos ela já matou. Não, pera. Agora foi seis. Quatro mais dois. Um e outro. Deixa eu pegar minhas coisinhas aqui de volta. Deixa eu arrumar. Enquanto isso, eu vou arrumando o cenário aqui. Caraca, eu morri e perdi um monte de item, véi. Olha o Spock. O Spock é o melhor, né? Bota a Camp Venture, Cali. Deixa eu botar aqui. Bota aí. Nossa, meu chat fica todo lotado. Aí, pronto. Galera, falta só Spock e o Spock como... Eu soltei fogos do seu lado uma hora. Pois é, eu não sei. Como sempre o Spock demora horas pra fazer. Ó, o que é isso, véi? Tô brincando, amor. Fui eu. Eu achei que era o Spock. Peraí, galera. Eu tô curioso. Eu tô curioso. Cali, não é pra dar TP. Ah, de Spock. Eu quero. Meu, você estraga. Tá bom, desculpa. Não, Cauê no do... Para, Cauê. Já foi quantos, Cherry? Nossa, falta só três. Ó, caraca. Vai, Cherry, deixa eu ganhar, vai. Não, ele tá se achando esse aí, ó. Ai, só faltam dois. Eu acho que o Spock, eu acho que eu sei onde o Spock tá, eu acho. Deixa eu ver, eu vou tentar procurar ele aqui. Só falta um, gente. Ah, véi, o Spock é muito difícil, mano. É. Não, não vale. Ele não solta fogos, véi. Ei, Spock. Só solta fogos, Spock. Só tá umzinho. Não, ó. Eu não sei onde que a Cherry tá. Então, joga. É, daí ela tá... Aí quando vê, ela tá atrás de mim. Joga no escuro, parceiro. Joga assim, ó. Eu vou confiar no meu fogo de artifício. Aham, se eu conseguisse ver onde que ela tá. É, vai ter que chutar, né, Cherry? Ele não quer mostrar. Não, não. Aqui é jogo, ganho. Aqui é jogo, ganho, amigo. Só falta mais um. Então, manda vir, moço. Sarai, vou aí. Eu posso te dar... Posso te dar uma dica pra você? Pode. Eu sou o marrom. Ah, beleza. Beleza. Tem um. É isso daqui, ó, Cherry. É isso daqui, ó. Confia. É isso daqui, Cherry. Confia nesse. Confia. Eu posso ser Cauê. Aqui é isso. Ih, peraí. Não, Cherry. Eu tenho quase confiança que é esse. Já era. Escuta aí. Vamos ver. Não, não é ele, não. Ah, não. O quê? Ah, esqueci. Qual que é você, Jazz? Ô, Cauê, para de dar TP, mano. Ô, Jazz. É o Jazz. Algum detalhe da minha namorada, né, mano? Mas não deu. Não, quem mais não ia ajudar? Gente, eu vou matar um aqui. Para, Cauê. Não, não. Achamos. Nossa, não. Isso pode... Não, para. Ô, Jazz, para. Outra batatinha quente aqui. Cherry. Ah, é esse mesmo, moço. Vai, bate. Bate. Isso. Não, não. Eu ganhei. Não vê, não. Não vê, não. Mas, bom, velho. Não vai, não. Deu para zoar bastante. Se você curtiu esse vídeo, deixa aquele tapão no gostei. E, para a continuação, desconte, desconte com o Wobby. Isso foi muito legal gravar com toda a galera. Se inscreva no canal do pessoal, que é muito divertido. E é isso. Vejo vocês no próximo vídeo. Fiquem com Deus. E... Na verdade, é uma vaca. É isso. Tchau, galera. Que é vaca? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.